A paz do Senhor, amados de Cristo. A Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 em diante, diz-se Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E continua, bendito serás. A palavra de Deus te instrui, te aconselha, te direciona, apresenta a saída para todos os momentos da sua vida. Mas, acima de tudo, a Bíblia Sagrada aponta o caminho para a eternidade, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, leia a palavra, viva a palavra, pratique a palavra, acredite na Bíblia Sagrada, e Deus vai lhe dar uma semana abençoada em nome de Jesus. Assim, eu ministro sobre a sua vida. A palavra do pastor.